Então, depois que os partidos PT, PSOL, PSB, PCdoB, PV e PDT terem enviado uma ação junto ao STF, batizada como Vidas Negras, que denuncia um processo de genocídio permanente da população negra no país, a relatora do caso, ministra Rosa Weber, aceitando a ação, a enviou à PGR. Só que, em resposta, o procurador-geral da República, Augusto Aras, negando esse pedido, emendou uma bela crítica aos ministros do STF e também para esses partidos que, para tudo, recorrem ao STF. Então, o chefe do Ministério Público Federal sustentou que não há preenchimento de requisitos de admissibilidade e ainda disse ser importante reconhecer as boas intenções dos autores das ações, mas argumenta que não cabe ao STF substituir os poderes legislativo e executivo na formação e execução de políticas sociais do Estado. O argumento do procurador-geral é o de que as medidas pedidas nas ações não se impõem como decorrência direta dos preceitos fundamentais. Aras sustentou que, ainda que é fundamentado na garantia do mínimo existencial, não cabe ao Poder Judiciário escolher quais políticas públicas são mais adequadas para a concretização dos direitos fundamentais. Há de se respeitarem as competências institucionais de cada poder e o debate que esta DPF traz ao STF é típico das searas legislativa e executiva. Obrigado. Obrigado. Obrigado.